Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a comprinha do mês, o valor, onde nós compramos. Gente, nós tivemos uma surpresa na compra esse mês. Então, fica aí comigo até o final pra você saber qual foi a surpresa, tá bom? Então, gente, ó, isso aqui nós compramos, né, essas coisas aqui. Aqui tá o arroz, ó, um arroz, né, que meu marido comprou duas marcas diferentes. Mas é, aqui tem um homo. Olha aqui um conforto de 5 litros. Ó, gente, aqui tá o leite. Essa marca aqui. Comprou um fardinho de coca. Ali tem uma caixinha ali mais releve, que é de lanchinho que nós comemos. Aí tem essas coisas aqui, ó, em cima da pia, que eu vou falar aqui os valores pra vocês, tá? Então, deixa eu falar aqui o valor, gente, que meu marido pagou nessa compra que ele fez hoje. Pessoal, eu não tava querendo me aparecer aqui no vídeo, mas eu fui obrigada a vir aqui pra poder falar valores aqui pra vocês. Gente, ó, é... Eu vou falar aqui os valores pra vocês das coisas que eu mostrei, tá? É... Macarrão, parafuso, R$2,99. Meu marido pagou. Café Toninho, R$29,90 aí. Seis, três pacotes, né, ele comprou. Que é três. É... O macarrão, R$2,99. Não, gente, eu tô lendo errado. Alho, R$3,33. Tomate. R$4,41. Pão de forma. Pão de forma, R$1,00. Nossa, R$1,00 só. Café Toninho, R$9,58. Vinagre, R$5,85. Vinagre galo. Vinagre? É, vinagre de álcool. Galo de álcool. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, o negócio. Pera aí. Ó, gente, vinagre de álcool R$1,84. Então, saiu R$5,85. Esse vinagre aqui, ó. Por que que eu mandei ele comprar esse? Para limpar de limpeza. Limpar as coisas. Eu mandei ele comprar três desse. Isso aqui é muito bom para você desencardir os rejuntes do piso. Então, eu mandei ele comprar para a gente estar limpando o piso. Porque esses dias que eu não limpava a minha casa, então eu percebo assim que os rejuntes também encardidos. Então, eu mandei ele comprar três desse aqui, ó. Para poder estar limpando. Eu não sou a louca da limpeza, tá, gente? Eu gosto de ver as coisas limpas. Quando eu sei que está encardido, eu sei que tem que dar uma caprichada ali, né? Ó, é... O leite... O leite tá lá. Creme de leite, R$3,48. Sardinha, R$4,09. Cadê que mais? Ketchup, R$9,10. Aço colatado, toddy, R$14,29. Poupa batavo, R$4,39. É... vamos lá. Sardinha, R$4,09. Seleta de legumes, R$2,90. O que mais aqui? Leite condensado, moça, R$8,99. Azeite, andorinha, R$20,95. Leite fermentado, fruta, R$13,79. Que é aqueles vidrinhos ali, ó. Até ele atrás de mim, olha lá. Estão vendo ali, né? Molho pomarola, R$2,75. É... Molho de tomate, também aqui, R$3,29. Mel, R$16,49. Óleo de soja, co... Coamar, né? R$16,39. É R$5,15. Então, comprou dois, deu R$16. Filtro, R$2,98. Filtro de papel, né? Mussarela, R$22,73. Refri, midi, limão, R$1,78. Ele fez suco, tá, gente? De midi. Muito bom, viu? Feijão. Cadê o feijão aqui? Vamos lá. Saiu R$7,99 o quilo. Então, ele comprou quatro. Deu R$31,96. Açúcar cristal, R$10,49. Ele comprou dois. Saiu... Comprou três. Né? R$3,29 cada. Desinfetante pinho, R$3,95. Biscoito marilã, R$5,49. Aqui, umas coisas que eu não lembro aqui. Sabão de pasta, R$5,49. Biscoito marilã, R$5,49. Manteiga batalvo, tablete, R$9,59. Comprou um com sal e um sem sal. O que mais? Saco de lixo, R$6,50. Gel, R$7,49. Colgate, R$7,90. Bombril, R$2,90. Sabonete Dove, R$7,90. Pagou R$3,95, tá? Cada uma. Cadê aqui? Homo. R$28,99. O pacotão de Homo. Refricoca, R$17,88, né? Sim. R$1,49 cada uma. Escova dental, R$9,90. Água sanitária, R$1,99. Detergente líquido IP, R$2,29. Kit Niel, shampoo e condicionador R$12,20. Nem precisava, eu abri um essa semana novinho. Mas fica aí pro mês que vem, né? O que mais? Limpa IP. Que é aqueles limpador que é igual... Pera aí um pouquinho, gente. Aqueles limpador que nem veja. Eu gosto de veja, só que ele comprou IP. Mas eu tenho um veja aí também, novo, que eu comecei a semana. Tubaína, R$9,56. Ele comprou. Quatro latinhas. Arroz Camil, R$19,10. Cadê que mais aqui? Arroz, R$15,99. Duas marcas. Produas marcas. Dois pacotes, 5 kg cada. Papel higiênico personal, R$23,44. O leite longa vida, Quata. Ele pagou... Ele pagou... Cadê aqui? O leite... Pera aí, gente. Que eu vou pegar aqui. Pera aí, que eu vou pegar aqui. Olha, gente. O leite deu R$5,97 cada caixinha. Deu R$215,00, né? Compramos três caixas de R$12,00. Que duas é moça e uma a gente... Eu, a gente dá pro nosso netinho todo mês, né? Uma caixinha de leite pra ele. Ração para os cães. R$49,90. Amaciado de roupa Comfort. R$33,99. Que é o litrão que eu mostrei pra vocês de 5 litros, né? Hoje, gente, a nossa compra... Qual é a surpresa que eu ia falar pra vocês que deu a nossa compra? A compra que deu mais barato em... Quantos meses? Quatro. Em quatro meses foi a compra mais barata nossa. R$834,00. E só que aqui, gente, você ficou até, né? A gente pode até falar que aqui não tem mistura. Não tem carne, não tem... Não compramos carne. Por quê? Meu marido, ele prefere comprar carne, assim, mais fresca. Todo dia, né? Ele vai ali no açougue, compra o que ele vai fazer... Ele vai fazer... Vamos supor. Compra carne ali pra dois dias. Ele vai ali e compra um filé de frango. Ele vai ali e compra uma linguiça toscana. E... Aí ele compra, né? A mistura que vai usando aí durante a semana. E depois tem também a feira que a gente faz. Comprar fruta, legumes. Só que essa compra que nós fizemos aqui foi uma compra, assim... Achei bem legal. Foi uma... Uma... Como é que chama a loja? Deixa eu ver aqui. É Mojimirim Atacadão. É uma loja... É um atacadão novo que abriu em Mojimirim, né? Pra quem mora na região aí, fica do lado da Havan. Da loja Havan, em Mojimirim. Então, a primeira vez que ele foi nesse lugar e ele gostou muito do preço. Realmente, né, gente? O preço... Ele falou que a... Eu não fui com ele dessa vez porque ele já tava lá, né? Na região lá. E ele ligou pra mim e falou que ele já ia passar no mercado fazer compra. Eu falei, pode passar. Aí, primeira vez que ele tava indo. Ele falou que é muito organizado, bem organizado. Você anda com os carrinhos tranquilos no meio do escorridor. Não é igual esses outros atacadão que a gente vai com aquela bagunça, aqueles carrinhos, com aquele monte de coisa no meio passando e funcionário no meio. Ele falou que ali é bem organizado, bem legal. Então, ele gostou de fazer compra lá. Só pra vocês verem o preço do leite, né, gente? Ontem nós fomos comprar um leite aqui na nossa cidade. É oito... Acho que oito reais, né, lindo? Oito reais? Então, ó, a diferença, né? Compensa pra quem mora na região de Mojimirim aí, ó, e fazer compra lá no atacadão. Fica aqui, ó. Eu não tô ganhando nada pra isso, tá, gente? Mas quando as coisas aí é mais barato, quando você compra assim, é legal você, né, você compartilhar com as outras pessoas. Então, ele fica em Mojimirim do lado da van, tá bom? Então, gente, ó, espero que vocês tenham gostado aí de saber dos valores, né? E eu sei que tem muita gente que, às vezes, gosta de comparar valores com a sua cidade, os produtos. Então, isso aqui é a nossa compra desse mês. E agora, partiu guardar tudo. Tá bom? Então, gente, ó, beijo pra todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.